Oi gente, tudo bem? Essa aqui é a minha galinha Emily, ó Ela é muito linda E ela entrou no choco Então nós vamos colocar ovos pra ela Só que eu vou colocar ovos de Angola Ok, fia? Hein? Hein? Vamos lá, ó Nós compramos 15 ovos de Angola Agora nós vamos colocar, quer ver? Aqui, ó Fica vendo Vou pôr os ovinhos aqui pra ela, ó Um, quatro Cinco Oito Dez Doze Quinze Aí, ó Olha que ninho bonitinho, ó Mostrar pra vocês Olha só Bonitinho, né? Agora Agora nós vamos colocar a cobertura Pra ela ficar bem quietinha Tá? E vamos colocar ela lá Agora ela vai juntar todos os ovos Olha isso Junta Ai, cada ovo lindo Ai, que tudo Olha como ela fica Ela arrepia as asinhas Gente, olha lá Ai, que tudo, mamãe Ela só vai chocar o ovo Ovo de Angola Guarda, guarda os ovinhos Guarda, guarda Isso Guarda tudo Ai, que ninho gostoso, ó Uma caixa de madeira Pró de serra Coloquei um tijolo Pra segurar Ó Vinte e oito dias, gente Vinte e oito dias E aí Já começam a ficar os filhotinhos, tá? Espero que vocês gostem Um abraço Até mais Até